Tchau. 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 Não está disponível. Não está disponível. Hello, this is Fahed calling. Hello? Ah, they have cancelled my test date. Why? I don't know. I don't know, brother. I don't know. Okay? I got a message. They have cancelled. Yeah, yeah. Just wait again. The message. But nobody picking the phone. Just try to call again. Okay. Okay. No agent is available. Please call us later. No agent is available, please call us later 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 Tchau. 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 Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou dar uma ilha! Eu vou dar uma ilha, não é morto ainda. Tappi. 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 Hallo. Hallo. Bro. Where are you? Is that the cap down? Não, 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 não. Vai ter lá no ar. Ok, ok. Vamos lá. 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 No agent is available. Please call us later. No agent is available. Please call us later. No agent is available. 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 Amém. 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 ae ae fie kone boll a kaum nini kar ra ae 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 bhai ae ae qaari ban dei na ban de toho kaiif ee kaam karun gar ae gaador de on kar ke chalti toho ae kaam karu o que você fala é? R$12,000, é o preço da compra. R$12,000 é? R$12,000 é? 10,000 KAM MEH BAYE 10,000 KAM MEH BAYE 10,000 KAM MEH BAYE WOW ACCODE HONDA ACCODE BAYE 10,000 KAM MEH BAYE YES THIS is HUGE RENCE 11,000 KAM MEH 11,000 KAM MEH 11,000 KAM MEH DICK AGO 10,000 KPM NOT 100,000 KAM MEH' Eu vou te dar um 10,000 reais, eu vou te dar um 10,000 reais. 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 Ah... A jovem lo易o de perto... Ah... agora, para pagar ai uma hora. 11... Ah... em casa.? Hello? Aloo? E aí aí, anos. Então é que... Ele vai ter que ir embora. Alô? Ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. Lembrou agora lembrou 5033 Vamos lá 5-0-3-3 Estou indo Quem está aqui? Estou indo Estou indo 5-0-3-3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? 5033 O que é isso? Não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não há. O carro está no carro? O carro está no carro. Está fora? Nossa, não está aqui. Não está. o que é que eu acho que é isso? não tem que abrir a tatuai? não tem que abrir a tatuai eu não tenho que abrir a tatuai eu não tenho que abrir a tatuai O que é isso? Não, não. Se inscreva no canal. Vâneu! 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 Kanda... Múmbilu anda... Kanda... Nia munição dã ngôto ok... Kanda... Chilho tia anda... Lai cho tia anda... Ullilila por tu... Sese temer delesila... Noi... Asa se deve... Kanda... Não, não. Está aqui. Estou indo para cima. Está aqui. Airo da skinner. Ah, está. Está aqui. Não estou indo para mim mesmo. Não estou indo para mim mesmo. Está aí, está Taka-Shi-Kar. Você está aqui. Está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Obrigada, por favor! Não sei se que você está fazendo uma camada de car na frente. A gente está fazendo a camada de car. Você está fazendo a camada? Oh. Não, porque serve a camada de car. Você está fazendo a camada? Ah, você está fazendo a camada. Você está fazendo a camada? Já entr искam a faible na ca Try burra Onde está onde isto agora? Onde está ele? Olha que adicionada para lá Claro Não é basta Were você suggesting something to me do meu rapport Não, não era Onde está you... ... Você está aqui? Você está aqui? Você vai lá e me deixando de ver aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Sim. Ok. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Dibaki kata-pun dia, um lupi jojo Foi um vídeo que chegou aqui. É um vídeo de secagem. É um vídeo difícil. Ok, vamos. Isso é um vídeo de abafo. Eu sei. É um vídeo que você é muito bem. Não sei porque eu tenho que ir para você. É um vídeo que eu tenho de onde. Agora, você tem um vídeo que eu tenho de onde. Vamos lá. não tem nada eu estou indo paraollar um um mudo de um mudo de um os senhores um mudo de 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 um dlaughs Não tem nada. Vamos lá. Não tem nada. Não tem nada. Estamos de 200 metros e 30 metros. Como você quer ir, vamos lá nos vamos lá. Não precisamos de 1 metros. Vamos lá nos vamos lá. Vamos lá nos vamos lá nos vamos lá. Eu estou indo antes. Meio, cara. Por um metros. Vou te dar. Desculpe. Desculpe. Desculpe, cara. Desculpe. Tchau. Tchau. Eu não estou ligando. Eu não estou ligando. Isso foi o nosso. Eu não estou ligando. Isso é o que você está ligando. Eu não estou ligando. Não, eu não estou ligando agora. Eu não estou ligando agora. A gente está em seguida. A gente está no lado. Vou falar ali. Onde está? Vamos lá. Não tem nada. Eles estão indo. Eles estão indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está indo pra eles? Você está indo pra eles? É isso aí no momento. Quer que eu faça isso? Está indo pra ele pra eles? Estou indo pra eles? A gente vai nos ver e chegamos aqui nele você está ! ai que você está ali vamos nessa quantos imensos olha os indigos f TRY por favor ah por favor o que você está dizendo não é pouco não é nada é muito é muito é muito É isso aí, é isso aí É isso aí. O que é isso? O que é isso? Ei! 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 Ele não vai vir aqui. Ele 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 vai vir aqui. Os batalhos. Batalhos. Não é difícil para Dromenal. Não, eu não consigo pedir para Dromenal. Agora é difícil. Uma dúvida, eu estou tentando fazer isso. Agora isso não está고 prêmia para Dromenal. Eu não sei se você tem isso. Então, você não se vê aqui. A biguha.. A biguha.. A biguha.. A biguha.. Uma biguha.. A biguha.. Já lá, mas eu não vou fazer a forma única e eu não fiz. Então eu vou fazer a chance. Ah... Você tinha que ver no que faz. Não, a minha boca Konraduitive. Não, não é? Não tá aqui. Cana você tirar vinha mesmo? Eu não quero saber números. Come on, porra? Acá não está aqui só. Não, não é isso, não é isso. Ele está sendo sete e download. Ele está sendo downloadado. Eu não sei se você já está. Porque você já está indo para mim. Depois eu não vou para mim. Eu não estou indo para mim. Eu não estou indo para mim. Agora eu vou para mim. Você está indo para mim. Oh, sete! Oh, ele está! Oh, ele está! Aí o bora, 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 bora.. Tudo certo, bora, 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 bora... Aqui está o bora... Isso é difícil acertar lá dentro de um porquê. Está aqui. Está aqui. É um pedaço... 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 É um pedaço. É um pedaço... Porque tem as pedaço, que não vai para o outro efeira... slowly s技 virou você não passa se você vai começar массa para ficar você não vai começar Ele lá deu, ele está manifestando ele. JáBU? Mas ele estava manifestando? Ele veio ir embora? Não, não tem. Ele passou embora? Falei var embora, dele. Ele via representa. Conf��u. Ele veio embora. Está muitos... Assuna essa? Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Ele tem como colocar ossegura de ferramenta... Ele tem que ficar com ele. Ele tem que ficar com ela e gente. Ele tem que ficar com ele. Ele tem que ficar com ele. Lali.. Você tem um vídeo para falar sobre ele? Lali.. Vou me tornar o tiro para nós. Ele tem um vídeo para nós. Ai meu nome. operativo de 20 e daí vai ter queira na hora de ir lhe sentem na nele de nao oo... ele é inel tê line a you met el en el nále night anable tonal e num do no no one did Vai, essa vai! Vai, vamos! Tá aqui! Agora em vir, vir, vir! Agora para você queira, queira amandar na porta! É uma maneira de ter que... Agora em casa! Está indo para baixo. Kairat pode? Então tá ligando nando. E o cara é aqui de garage? A cara é aqui de garage. O cara é aqui de garage? É isso que eu vou fazer As vezes ela vem Olha só E o que é isso que eu vou fazer Vávara! 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 Aia! Ó!! Aiii! Você está indo para a frente? Sim. Sim, sim. Nós ainda temos aqui. Sim. Nós estamos indo para o próximo. Nós estamos indo para o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As duas filhas estão subindo. Não há filha. Certo de missão. A one. A outra coisa. Não, não está. Estou tudo bem. Não está tudo bem. Estou tudo bem. Estou aqui. Está quieto. Estou aqui. Fale sobre isso Eu não lavo Acidu do ponto Acidu do ponto Acidu do ponto Acidu do ponto Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Vamos lá. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Não é isso? O que francesca? Não! Não é isso? Você vai lá, não é isso? Não é isso? Isso, é isso aí. Não! Não é isso? Não! Não, não é isso aí. Tá. Nata senão, como você pode passar? Lupe você hoje mesmo Não구요 a violin dos carangados Não museu Vamos só Eles já estão inflamadas Dr 놀� shell que ela pronta Cuidado tem nisso Parece Pode ir Pode ir X3 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 It was okay X3 X4 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 X3 X4 I tenho um CT I tenho um CT X4 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 que eu vou dar e isso atory A galera já passou noу! A galera já passou no professor! Agora vai ganhar isto! Não faz mais nada de mim! A galera não vinha agora! A galera não vai pegar isso! A galera não vai chegar nisso! O que ela vai chegar? A galera vai pegar tudo para trás! Não vai pegar tudo para trás! A galera não vai pegar tudo para trás! Não esquece de fazer o caminho, não é? Mãe mesmo, jaa, outra coisa, não é? Ponto, é só que a gente não sentiu nele que para fazer aqui, viu? Amém! Isso, mano... Isso, mano... Isso, mano... Isso que porra você! O que você é uma coisa! Isso, mano? Isso, mano? É, se pode pegar aqui, tem um, me sinto a te. Isso, mano? Isso, Deus! Somente alto e ele vai postarrar alguma coisa. Cleanse ali não só eu 45 horas agora. Calleque茶 ele vai ver parede para o quanto vinca. coisas fantais positivas, tinha pole vieiro. Parede para o que cheio. Meu meu filho ganha wavesa. Oi! Vai apresentar su refrigerante verdadeira income. Ela ocorre lá The母. Ministro negocio. Olhabook que er mote no time com piorki. Ah ma nao a ou mais aqui vem vem 26 dias de parte. Mas Felipe! Mas Felipe! Mas Felipe! Mas Felipe! Nos efficiency de transformador de翌ernão de cras absorbe! Mas comemorado os especialistas! Mas Felipe. Mas mental, não por aí ! Mas meus пальsperos excesses de九os figuras! Om ярfoca disto! Vamos lá!! MasึMy sepsche de recuar! Como oabet Must Hamilton fez ? Mas tofu! Eu não sou o que você está falando, eu não sou o que você está falando, eu não sou o que você está falando. . . . . . esse é o que aconteceu ele não era tão grande do brito não era muito grande não era muito grande olha ele era muito grande não era muito grande ele descende티 contra essa ele não era tão grande ele não era tão grande Obrigado. o 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